Olá, sou Alfredo Boulos Júnior da coleção História, Sociedade e Cidadania e é um prazer estar aqui e poder falar para vocês. Os capítulos são pensados e são construídos com base em obras consagradas pela historiografia e em novas pesquisas acadêmicas. Com relação à linguagem, nós nos esforçamos para traduzir conceitos complexos em uma linguagem compreensível ao aluno. Conceitos de alto nível de abstração numa linguagem didática, compreensível ao aluno. Com relação às atividades, nós nos esforçamos para variar a tipologia e ampliar o campo de ação. A sessão atividades é decisiva em toda obra didática. Nós partimos do pressuposto de que ler e escrever é compromisso de todas as áreas, portanto, é compromisso da história. Daí a ênfase em leitura e escrita de imagens e textos. Leitura e escrita de textos, vozes do passado. Permitimos, damos voz a personagens que viveram outros tempos e contam as suas experiências. Vozes do presente, um estudioso atual daquele tema. Vozes do presente. No caso de Revolução Francesa, por exemplo, o livro de Michel Vauvert. Cruzando fontes é outra subsessão de atividades. A gente cruza fontes escritas, fontes visuais, depoimentos, duas imagens, um texto e uma imagem, e trabalhamos num modelo próximo ao do Enem. Cruzando fontes e concluindo, construindo versões. E por fim, a sessão Você Cidadão, onde a gente coloca para o aluno temas cruciais do nosso tempo, para que ele leia, interprete e se posicione diante dessas questões do nosso tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês e contem comigo. Muito obrigado.